Fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Bom pessoal, essa é a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo hoje As outras duas vezes não deram certo e se não der certo agora eu não vou gravar mais não Seguinte, vamos falar a respeito de carros, de passageiros Que são convertidos para carga, beleza? Que estão perguntando muito isso para mim Então assim, os outros vídeos não deram certo porque eu fui muito a fundo, deixei muito técnico, demorou muito Então vou tentar ser breve nesse aqui para sanar a dúvida, não para ensinar o procedimento Se alguém quiser saber um passo a passo, deixa nos comentários que outro dia eu faço o passo a passo de como faz, tá bom? Então o que consideramos o carro de passageiro que pode ser transformado em de carga? Doblô Doblô, todo mundo sabe que doblô, tem que ser dobrou de sete lugares, cinco lugares e tal É Kangoo Ducato Ducato escolar, por exemplo Entra Ducato, Master Iveco Sabe esses carros que tem a versão cargo e a versão passageiro? A versão passageiro Se você tirar os bancos, colocar a tela, esqueci o nome, tirar o vidro e colocar aquela tela, normalmente é branca, você vai até o DETRAN, pede a documentação, eles vão pedir a vistoria, acabou. Você paga o valor ali em torno de R$800 e seu carro agora pode tirar a NTT como carro de carga, como carro de aluguel, beleza? Agora vamos para o outro lado dessa questão, o outro lado. Tem muita gente que usa esses carros de passageiro, só tira os bancos, coloca a tela, às vezes nem coloca aquela tela para fechar, tira os vidros e coloca a tela, simplesmente vai com os vidros, coloca uma cortina, alguma coisa assim e faz a entrega normal. Tem empresas que não se importam, tem empresas que se importam. Então assim, para você trabalhar dentro da lei, você tem que fazer o procedimento que eu falei primeiro. Mas o quê? Tem gente que compra, vamos supor, aquela Iveco mais antiga, micro-ônibus, que é super barata, porque micro-ônibus, você não pode usar ela mais com a função de ônibus, transporte de passageiro. Então os caras passam por R$20, R$20 e poucos mil. Aí você pega essa Iveco, tira os bancos, vai, vamos fazer bonitinho pelo menos, né? Coloca a tela e você pode circular dentro de São Paulo, porque ela carrega, ela é caminhão, rodagem dupla, mas no documento ela está com micro-ônibus. Então quando você passa no radar, o radar não acusa, porque está no documento micro-ônibus, não está, é caminhão. Então ele carrega como um caminhão, é forte como um caminhão, porém, no documento está com um micro-ônibus, aí vai a gambiarra, né? É vantajoso para você? Não sei. Para mim, eu acho, eu não faria, mas muita gente faz isso. Obrigado, rapaziada, esse vídeo bem curtinho, só para tirar essa dúvida, consegui fazer um vídeo bem curto, eu não estava conseguindo fazer menos de 10 minutos, então agora, sucesso. Forte abraço, fica com Deus. E aí ainda? Vai embora, acabou o vídeo. Tchau, vai o casaco fazer.